Música Boa tarde Arana, Antônio Carlos da Atividade FM aqui de Pedro Leopoldo Arana, eu queria saber de você, do ponto de vista tático, qual que é a diferença, o que você mais sentiu entre o treinador anterior, o turco e o cuca a gente sabe que muda alguma coisa ali na saída de bola, na construção, com um treinador você ficava mais próximo ali dos zagueiros com outro você fica um pouco mais à frente, se tem alguma preferência nesse sentido, se tem algum impacto no seu jogo se teve, e se você pensa que esse momento não muito bom do Atlético, pode de alguma forma interferir aí na questão da convocação da seleção, muito obrigado, boa tarde Não gosto muito de comparar treinadores, eu acho que quando o turco estava aqui eu procurei fazer o que ele pedia e eu sempre falo, eu sou jovem, eu sempre quero aprender, então sempre escuto os treinadores que eu já passei realmente eu ficava um pouco mais perto ali da linha defensiva, com o cuca eu tenho um pouco mais de liberdade, mas isso não interfere em nada no meu futebol, a forma que eu jogo, as minhas características e em relação ao momento do galho e seleção, acho que eu venho fazendo o meu trabalho, o professor Tite já me conhece muito bem sabe o que eu tenho a oferecer, claro que eu não estou confortável com o momento do meu clube, da minha equipe eu sou um cara que me cobre bastante, sempre quero estar brigando por títulos, competindo felizmente esse ano não foi como todos esperávamos mas futebol é assim mesmo, não é todo ano que você vai ganhar e como eu falei, temos 15 finais aí minha cabeça está voltada no Atlético quero desempenhar um grande futebol aqui e ajudar meus companheiros e voltar a vencer e a seleção vai ser um fator que se eu estiver bem aqui no meu clube o professor Tite e os seus auxiliares estão acompanhando e tomará a melhor decisão